A bancada do PSOL entrou com representação na Procuradoria-Geral da República contra a indicação do ex-ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Para o partido, Moraes não tem os requisitos da imparcialidade, da moderação e da serenidade que seriam necessários para exercer a função. A gente demonstra claramente no documento apresentado à PGR que existe desvio de finalidade na indicação e numa possível condução de Alexandre de Moraes para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. A gente demonstra na representação que a indicação de Alexandre de Moraes é incompatível com o bom exercício da atividade de ministro do Supremo Tribunal Federal e que a sua indicação tem uma relação direta com as suas relações políticas, com o seu próprio partido, ao qual ele é filiado, e as relações políticas que tem com o governo.